Olá, divos e divas! Quando a gente tá no meio desse mato aqui, vocês já sabem que viemos conversar, falar e analisar sobre Se Sobreviver Case esse novo reality show da Dona Mood Show, que a gente já ama. E que colocou um monte de casal no meio do mato pra poder testar o amor de verdade. Já estamos na segunda semana. Caso você tenha perdido, a gente já fez outros vídeos analisando os participantes. Também vimos tudo que rolou na primeira semana. E rolou coisas babadeiras, tá? Sim! E você pode clicar no card ou ir na descrição do vídeo que a gente colocou tudo lá pra vocês. Tá facinho, gente, de acompanhar. Mas se você não quiser assistir agora, não tem problema. Assista esse react primeiro, porque a nossa linguagem aqui é a linguagem do veneno. E a linguagem do veneno é uma linguagem universal. Vamos lá, bora lá, então, para a segunda semana de Se Sobreviver Case. O casal que aceita um desafio desse tem que estar muito pleno da sua relação, dos desafios que vão enfrentar. Independente de casa. Mais testa, chega. Para de achar que eu tô te provocando. Devagar. Então faz você, você tá me enrolando. A gente tem uma versão pra cumprir e a gente vai cumprir. Eu te prometo. Você vê que eles ainda não comeram a galinha. A galinha está, né, sobrevivendo. Mas olha a cara do William de que tá bem interessado nessa galinha. Ele tá olhando pra galinha com um olhar de desejo, gente. Eu também estaria, né. Não, gente… Você tá feliz. Amor! Ixi, encontrou hambúrguer. Amor encontrou um lanche. Já tá feliz assim, eu terei encontrado um hambúrguer na colega. Uma árvore de hambúrguer. Me dá um abraço! Isso é uma prova de amor. Abraçar sujo, suado. Eu já vejo um potencial nesse casal aqui. Já. Ai, que saudável, gente. Tava com muita saudade da Gabriela. E na hora que ela entrou, já me chamando de amor, eu confesso que deu até o frio na barriga. Depois de anos namorando, três meses e tal, você ainda dá o frio na barriga, também é uma prova de amor. Me deu um abraço tão gostoso que acho que foi a primeira vez que ela me abraçou desse jeito, a não ser no dia do nosso primeiro encontro. Foi bem similar. Já sentiu um shade nela. Tá precisando abraçar mais, Gabriela? Tá precisando abraçar mais, gente. Se você não quiser abraçar, a gente abraça. Tomei banho hoje, olha o sabonete que eu ganhei, Zacchaeus. Ganhou sabonete? E você vê que a Gabriela, ela está com brinco. Ela está sem roupa, mas continua com brinco. Exato, e aí rolou um sabonete aqui. O cara sabe de onde que saiu esse sabonete. Um monte. Ganhou sabonete? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Cátia! É ser grato pelas pequenas coisas, gente. Nessa situação de perrengue, eu vou ser ser grato pelas pequenas… Um simples sabonete já faz a alegria do casal. Já faz. Pra dar aquela ensaboadinha, cheirosinho. Acredito com toda certeza que a Gabriela voltou uma outra pessoa. Ela voltou completamente renovada. Ela voltou uma Gabriela sorridente, com mais harmonia. Com mais vontade de vencer, com mais dedicação de chegar até o final. Olha, namore alguém que faça como ele fez. Nossa, enalteceu bonito. Enalteceu, fala os pontos positivos, né, gente. Eu gosto assim… Ela voltou com sangue nos olhos. Exato. Já gostei da Gabriela, que ela é animada e com brincos. Agora eu vou ficar cheirosinha. Igual eu. Hoje vai ter, gente. Se rolou um sabonete, hoje vai ter tempo, tá? Ai, o que você acha da gente namorar depois? Ai, eu não falei? Eu não tinha nem visto. É o primeiro, eu tô reagindo mesmo, gente. A gente não sabia. É a cara da Gabriela, que tá louca. E ela tá assim, aquecendo o pauzinho ali, ó. Só pensando no outro pau. Rapaz, tá hipnotizado? Ai, eu tô loucura, tô loucura. Ai, eu quero que fique só neles agora, gente. Ai, hoje eu vou tomar um banho decente, com sabonete bucha. Eu não tava aguentando mais tomar banho com folha. É sofrido, né, amiga? Sofrido. E dependendo da folha, dá uma coceira também. Tem que tomar cuidado. Aquelas folhas de ortiga, meninas. Que a vó da gente fazia chato. Cuidado onde vocês passam as folhas. A gente tava se esfoliando com as pequilinhas, você entendeu? Tava se arranhando com as pequilinhas, né? Agora que tem sabonete, nossa, era com o teu pequilinha, tá muito lindo. Mô, não se mexe, não se mexe. O quê? Aí ele já cagou com o rolê todo. Porque, gente, se você tá no meio do mar, sei lá, sua namorada tá de boa… Você não pode falar, não se mexe, não se mexe… Você não pode falar isso, gente. É um sinal de fogo. É assim, uma emergência, sinal vermelho. É tipo, não olhe pra trás quando você tá falando mal de alguém. Ahhhh! Você não se perdeu! É mim, pô! É mim, pô! Ah! Ah! O que que tá acontecendo na pôrreira, né? Ah! 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 Você fez isso? Nossa, ela chorando, ele mete a boca na boca dela. Olha que momento, mas nada a ver pra você beijar a boca da pessoa, gente. Ele tá tentando ajudar. Nossa! Eu tava assim! Meu Deus! Será que era brincadeira, aí ela ficou assustada? Ai, eu não quero mais, por favor. Não, vamos, eu tô toda… Gente, o seu sonho deu tudo… É, não, ela tava até pensando em transar. Tava super… Já não vai mais rolar, amigo. Já perdeu. Não quero mais, por favor. Não, foto, eu imagino que não tem nada, não. Não tem nada, não. Não, não, não! Era uma peça que ele pregou nela, gente. Ai, que cara sem noção, não gostei. Não tinha nada lá, né? Ai, eu não gostei. Pô, se eu fosse ela, eu largava ele sozinho agora. Mas eu acho que logo ela vai… Ai, gente, dá pra você ir lá, se conectar com outros casais também. Exato, pega um barquinho. Se não tá dando certo com o seu, já vai atrás do outro. Isso, é bom que você já conhece gente diferente ali mesmo, né. Sacanagem. Sacanagem, William. Vai que você casa com outro no final? Tá tudo bem. Mas é a Vitória quem está chegando, trazendo um abacaxi para trocar. A Vitória é um abacaxi, gente. Vamos lá, uma troca de casais, entendeu? É uma troca de utensílios, né, gente. Eles estão necessitados, assim. Então a Vitória vai negociar, né. Se eu não te dou esse abacaxi, você me dá num carro. Tu é? E aí? Nossa, que oi foi esse? Cadê o ar? E aí, como é que você tá? Galinha, tá solto, hein? Beleza. Prazer, William. Vem, Vitória. Vitória? A Vitória, ela tá meio… É, jã, jã, jã… Falei das folhas, cuidado com a folha que você fez isso. Ah, gente, a Vitória… Vitória, quero comer disso aí que você comeu também. Olha, você é a mulher de quem? Do Té. Do Té? Ah, do modelinho lá. É o bebê. Você viu como ele tá sendo conhecido, o modelinho ou o bebê? Não fala mal dele. Lompo. É, o Felipe de Lom, o bebê. Maneiro. E aí que você trouxe? Aí já zoou o Stéphan, né, gente? Não, comparar com o Felipe de Lom, aí já é assim… E aí? Trouxe abacaxi, cara. Pô, cara, nossa. Pô, cara, nossa. É o que tá tendo, não é? Deixa pra dar pra comer aí. É, tá meio verde ainda? Aham. Nossa, foda-lhe, não desenrola nele. Ele deixou ele, não. Demorou, obrigado. Demorou. E aí, a Gabi foi pra onde? Ela foi pra tua casa. Pro abrigo vermelho? Vermelho. Imagina aí que fosse isso, né? E aí, remoadora? E aí, aê? Fui no bar pra visitar os outros. Ai, eu preferia ficar no mesmo lugar também. Eu não ia achar. Nossa, não dá. Tudo bem, e você? Se fosse ela, eu fofocava com o Stefano. Pô, também se eu fosse ela, também fazia o mesmo. Você é a… Gabi. Gabi? Do William? Isso, do William. Nada ainda, continua. É, ela tá super feliz. Uma cobrinha de nada, de mentirinha. Uma cobra, né? Pois é, gente. A Gabi, ela entende disso. Eu sou o Stefano. Tudo bom? Tudo bem. Ai, pode deixar aqui? Pode. Vai deixar onde? É onde deixar o bairro, amiga? Deixa aqui. Ai, às vezes ele tem uma garagem que não abrigo. Deixa aí mesmo. Vai fazer o quê? Eu sou o namorado da Vitória. Que você talvez me deve ter conhecido. Aham, conheci ela. É. E ela foi pra lá também. Ela foi? Foi. Quando eu conheci ele, a ideia dele era ir lá pra Ásia, sabe? Tipo, fazer uma Europa. Esse é o tipo de assunto que começa contando e já começa a falar mal do boy. Gente, é que é assim, né? O primeiro momento que você vai contar sobre seu relacionamento pra outra pessoa, você fala mal. Depois você fala bem. Não é assim, eu não falo mal de você. É só pra introduzir, sabe? O Eduardo é bem chato, reclama de tudo. É assim, insuportável. E o Felipe paga de… E é tudo chato, tudo reclama, tudo reclama, tudo reclama. Mas ele é legal. É, Felipe, gente, finge que é santo, finge que é santo, finge que é santo. Que eu sou. Quando desliga a câmera, é um demônio cinco vezes pior que eu, tá? Eu não te amei de demônio. Vem aqui conviver uma semana pra você ver, tá? Eu não te amei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Para! Ai, eu tô bonita de verdade essas coisas, ó. Ai, gente, eu soltei um pum. Ih, soltou um pum já, pra introduzir a intimidade. E ela soltou um pum na frente do boy, que nem é o boy dela. Ela tá marcando o território, gente. Certíssima, peida na cara dele, que coisa que vai trollar pra namorada. Peida, peida. Tem gente que gosta, por que não? De peida? Não, não tô falando que eu gosto. Tem gente que gosta. Pum, pum na cara. Eu não vou esquecer disso, mano. Eu nunca vi uma mina que, tipo, eu conheci no primeiro dia, soltar um peido do meu lado, mano. E o barulho parece que saiu com água, cara. Um peido que saiu com água. Você vê que é um assunto agradável, né, assim. Muito, muito. Muito agradável. Não sei se você sabe, mas elas peidam, as meninas peidam também. É, meninas têm anos. Quem tem anos, peida. Quem tem anos, peida. Todos nós peidamos. Eu não vou prender o meu pum, cara. Eu não vou fazer isso. Eu acho que tá certo. Eu acho que as pessoas precisam desmistificar essa coisa do peido, gente. É, romantizam demais. É, sabe? Porque não pode peidar na frente. Gente, se você quer passar a vida inteira junto com a pessoa que tá ao seu lado, você vai peidar. Eu fiquei com vontade de soltar um mãozinho, eu soltei. Agora tem uma cobra mesmo. Gabi, você corra. E agora… Ah! Ai! Nossa, ela tá só se fudendo, né? Nossa, que absurdo! O boy dela faz uma trollagem mega sem graça com ela. Ela não consegue terminar os banhos dela. Só que agora não é trollagem. Agora é verdade. É uma cobra mesmo. Tá no seu? Ai, eu… Ai, meu Deus. Tá no seu? Alguma coisa pegou aqui, encostou na minha perna. Agora eu não consigo. Se você tiver sorte, é um peixe. Nossa, o Stefano com um comentário bem acalmar ela mesmo. Gabi, a Gabi vai sair daí, soltei, né? Pois é, Gabi. Independente de ninguém. Só quem viveu sabe, né, Gabi? Ou uma cobra, né? É, várias cobras, sim. Não é… Não é nada demais. É um peixe, alguma coisinha. Ai! Nossa, mano, hoje não é meu dia. Eu me senti totalmente vulnerável a qualquer coisa que tem aqui. Eu me senti totalmente desprotegida, sozinha. E o boy ainda vai… Não, eu vou falar mal desse boy até o final dessa temporada. Esse boy cagou no pau fazendo essa trollagem com ela. Ela me deu um susto, achei que era uma cobra, sei lá. Eu tenho esse pânico e na hora… Gente, ela já tem esse pânico e o boy não me cansa de falar isso. Olha, a menina tá desesperada. E o cara ainda foi e fez aquele rolê. Cabe ao Stefano consolá-la. O que eu senti aqui na minha perna… Tá com medo. Tranquilíssima. Tá com medo. Consolou, consolou. Colou um tapinha no ombro. Colou um tapinha no ombro. Respira, respira. A da Gabi ainda tá feita, né? É, gente. Chiquei. É de repara, desculpa. Ai, vamos ver a Paula agora, gente. Será que a Paula tá mais calma, né? Vamos ver se ela tá mais calma essa semana. Seja algo bom. Ai, banana. E alguma coisa, né? Vai ter que fazer alguma coisa. Dia de escambo. Analise bem o item que irão colocar em jogo nessa negociação. Depois disso, a Paula deverá seguir o trajeto do mapa até o abrigo vermelho. Sair pro escambo mexeu com a sensibilidade de Paula. Mas ela vai ter que ter forças pra encarar o desafio. Nossa, ela tá mal, hein? Gente, a Paula tá bem desestabilizada. Ela tá bem desestabilizada. Parece que a hipnose fez pior pra ela. Também, né? O Ender também. Poxa vida. Poxa vida, o Ender. Poxa vida, o Ender. Mas na chuva… Agora que eu consegui foar o banho. Coentada. Já fiquei com dó dela, gente. Agora que ela tinha conseguido fazer uma fogueira. Nossa, ficou um ano pra acender o fogo. Agora que a gente vai ter que cair fora. É ela que vai ter que sair, né? Pois é, nem pra ser o boy, né? Se for assim, você vai ver pior, tá? Força. Tem força. Tá bom? Espeia. Acho que eu vou levar brasa. Vou arrancar um narco do cumpinzeiro e vou levar brasa. Porque se não tiver fogo, eu vou morrer de frio. Ele vai descer quando ficar sem você. Tô muito puta com a casa. Porque eu vou ter que deixar a casa que eu arrumei pra esse dia de chuva. A minha chupitosa é uma companhia, né? Tá levando a calinha, a gente tá conhecida. Amei o look. Começa aí. Gente, ela é um ícone, né? A Gabi é um ícone da moda. É, ela promiscou um look. Brincos. Mas, gente, ela fez uma tanga. Ela fez uma tanga. De folhas. Chiquérrima. Passou combinando com ela hoje. Ai, você tá combinando. Estou de Gabi, gente. Veja só. Amei. O Abrigo Amarelo teve que fazer uma escolha e mexeu com o destino de vocês. Ou seja, o Abrigo Amarelo te fodeu. Sigam agora este mapa. Eu não tenho nem ideia do que a gente pode encontrar lá, qual foi a decisão deles. Eu espero que eles tenham tido um pouco de compaixão por nós. Tô sentindo que vai ter um atrito. Tô sentindo. Não, mas não, não. Será? Quer ver todo mundo se ferrando, ó. Pois é, gente. Compaixão não existe nessa situação. Não existe na floresta. Deu uma caixa de surpresa, né? Aparentemente, as coisas vão se tornar mais difíceis. Já tá difícil, Gabriela. Depois da merda que você fez, da trollagem. Ai, Gabriela. Nossa. Nossa, gente. Do abrigo azul para o abrigo amarelo. Eles abrem cinco estrelas. Ai, tem um abrigo cinco estrelas, né? Chique, né, meninas? Alguma coisa de bom nesse reality, né? Tem que ter uma coisinha. A gente chega a estar cheio de cobras. Se não tiver nada, vezes nada, nós vamos sentar no chão e esperar a chuva e esperar a noite chegar abraçados. E eu vou levar como uma excelente experiência, sendo um local negativo, sendo um local positivo. Ai, eles não sabem se vai ser bom. Não dá pra saber, gente. William e Gabriela ainda não sabem. Mas o esforço da longa travessia em breve será recompensado. A Gabriela merece, gente. Ela merece. Ela merece. A Gabi, ela merece. Estou torcendo pra ela. Mas quero que ela larga desse. Ah, é, né? Ele vai ter que se retratar muito bem pra passar por esse rolê ali, ó. Tamo de olho, ó. Tem que dar dois sabonetes, tá? Ai… Não, cuidado aí. Nossa, a mata é bem fechadinha. Tamo chegando. Andando, não chega a lugar nenhum. Agora acho que vai. Bora, bora. Meu, falar negócio pra você. Pessoal do Amarelo. Se tiver de sacanagem comigo, vai dar merda. Eles estão fodidos. A gente tá ameaçando, né? A gente tá ameaçando. A gente quer treta. A gente quer treta, a reality show é isso. É pra ver os outros se lascar e brigar. É algo bom, né? Pela alegria, é algo bom. O Abrigo Cinco Estrelas tem muita comida e bastante conforto. Gabriela e William vão poder se renovar com esse presente de Sayuri e Wender. Eu amo. Olha, olha. E olha, tem que dar uma carninha. Uma carninha. Ai, pronto. Tá rolando um churras na laje. Ai, um churras alegre qualquer um. Não tem como ficar triste, né? Se tem uma coisa que casal gosta, gente, acima de transar, é comer. Obrigada, viu, por segurar. Hoje eu tava ruim. Amanhã eu vou estar bem melhor. Hoje, fisicamente, pra mim, é um dos piores dias. A Sayuri tá cansada. Tá cansada. Chateadíssima. E ela tava empolgada. Ela tava bem animada no começo. Eu acordei bem debilitada. Tô sem energia e tô precisando muito de comida. Tanto que eu só sonho com comida, sonho com rodízio. Sayuri, a gente já sonha com isso? Normalmente. Nem estamos nesse perrengue já sonhando. Imagina no meio dessa mata toda, né, gente? Com Wender, aí vai, né? Eu sonho com várias comidinhas gostosas. Eu acho que realmente é isso que o meu corpo tá precisando pra voltar a ter ânimo. Pegou? Peguei. Ai, ele tá quase escapando. Pronto. Aqui, ó. Tá na mão. Ai, meu Deus do céu! Ai, Wender, que desagradável, gente. Essa culinária. Ai, você perdeu a perninha aqui, ó. Deixa eu cozinhar o meu gafanhoto. Ai, eles tão cozinhando gafanhoto, gente. Tirem as crianças do YouTube nesse momento. Tira. Nossa, mas um gafanhotinho desse não vai encher nem o furaco, gente. Nossa, o que quisesse? É aqui que você morde, a cabecinha já estrala, já era. Um saco, um snack. A gente precisa dar nuvem de gafanhotos invadindo o Brasil pra poder alimentar esse corpo, gente. Um gafanhotinho desse não dá pra nada. Vem, não quero ver, sabe? Aquela coisinha. Saboreia pra mim falar o gosto. Eu já ia... Ele quer acobanha, você viu? Come você. Certíssima. Tava transformando isso aqui no sabor de chocolate. Chocolate? Mas faz pra camarão. 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 Camarão, sim. Você podia me ajudar a ver isso aqui com gosto de camarão, né? Um, três, dois, um, dois, três. Cada vez mais profundo, descendo uma escada. Dez, nove, oito, sete, seis. Relaxando mais e mais profundo. Cinco, quatro, três, dois, um. Hum, que só de pensar já dá água na boca. Aquele camarão. Imagina uma DR dos dois, assim, quando tá saco cheio. Ah! Acabou. Você já comeu na sua vida e ele tá na sua mão agora. E se a gente vai comer esse camarão muito gostoso. Três, dois, um, olhos abertos. Camarão gostoso, né, amor? Hum. E olha a cara dela, né? Olha a cara dela, gente, que entrolou ele, né? Entrolou. Bom, camarão? Tá bom? Bom, gostei. Gostou? Gostou mais. Lembra agora? Hum, mas eu vou te falar. Hum. O gosto de camarão tá muito bom. Tá bom. Então, se você quiser comer mais, come. Assim fica fácil. É só hipnotizar todo mundo pra sentir o gosto bom de tudo. Gente, olha essas granas. Gabriela e William decidem caminhar até a caixa de sobrevivência pra conferir se terão alguma coisa para o… Parem de lascar com a Gabriela, gente. Ela tem que se dar bem. O que é que tem na caixa? Antes da gente ver o que tem na caixa, já se inscreve aqui no canal de Humor Multishow. Que a gente vai estar aqui todo domingo, a partir das oito da noite, tá? Pra poder analisar esse reality show. Que acontece de segunda a sexta, dez e meia da noite, no Multishow, na TV. Certinho. Tá bom. Já passei o serviço agora. Já deu o gancho, né? Vamos dar o gancho. Deixou o gancho do baú. Vamos lá. Jantar. Eu não aguento mais, gente. Ela só se lasca, a menina só se foca. Caracas, o que é que tem aí? Uma cobra. Ai, ai! Ai, mano… Boleto. É as contas dela pra pagar. Puta merda, que susto! Abre você, William. Ai, mano, você viu ela? Tá morto ou tá vivo? Eu acho que tá morto, não pulou? Tá morto, hein? Hum, tá morto? Amiga, você agradeça. Que sapão. Porque isso aqui é comida, dá pra comer. É, gente. Dizem que rã tem gosto de frango. Tá morto, mano. Olha os olhos no preto. Mano, o tamanho disso aí, cara! Elas eram enormes, estavam molhadas. Nossa, eu achei que elas estavam vivas. Ai, vira isso daí pra lá. Vira a sua cabeça pra lá. Nossa, o que custava ter deixado ali um pastel pros dois… Pois é, né, gente. Dois, gente. Dois, pastel especial que vem com o Movinho. Baratinho. Ai, cara, que legal. Bagulho feio da porra. O bicho é feio, mano. Nossa, sapo? Ui! Nossa, mano. Você até esquece, você acaba pensando que é de mentira. Pega aqui, ó. Ah, é de mentira, de mentira. A bundinha dele, ó. São. Mano, isso daqui, pô. Vai, Gabriela. Seja forte. Se tivesse aqui sozinha, você ia ter que pegar. Nossa, mas por que ele não pode ajudar ela a pegar? Acho que ele tá tentando ajudar ela a quebrar… A cumprir os desafios dela, pessoais. Entendi. Ou tá só zoando ela. É, tá só zoando a cara dela. Ai, eu ia jogar tudo aí no fogo. Nossa, é muito mole! Você falou que tipo… Cara, gente, faz uma batata frita, Ju. Não tem o que fazer aqui. Um molho de tomate, um queijo… É, eu mato frito. Eu tenho a teoria de que tudo com queijo fica bom. Ai, mas o sapo, gente. O sapo com queijo, Felipe. Para de falar. Que nojo! É, isso aí. É como o outro bicho que a gente come. Uma cinturinha, não tem nada. Mas aperta do lado que você vai sentir. Aí, ó. Aê! Uai! Tem um pouco de medo de sapo, essas coisas. Não é medo, acho que é meio nojo. Eu nunca imaginei que eu ia comer rã. Nunca tive vontade. Parabéns, amor. Você superou. Tudo ele ri, né? Tudo ele dá risada. Ele tá adorando. Ela desesperada, ele ri. Nossa, ficou fome, ele ri. Uma hora o jogo vira. Porque é seu Will, está guardado. Porque se ele não se lascar aqui, a gente vai voar ele. Isso mesmo. Pra bingala. Olha, não veja só. Parece uma batatinha frita mesmo. Não tá tão horrível. Não tá tão horrível. Podia ser pior. Tá. Você acha que tá boa a carne? Ou tessica mais? Tem um pequenininho pra cota. Pois é, um salsinho, né, gente? Ah, mano, é frango. É frango. Frango. Bem que você falou. Dizem que eu disse frango. É frango, é. Não, não. É frango. É frango sem sal, meu. Mas eu confesso que eu gostei. Eu achei uma carne muito similar ao frango. É que ela já tá com essa coisa na cabeça que ela tá comendo um sapo. Aí pra ela, já não vai, gente. É difícil te associar a imagem, né? Ela não vai. É bom, gostou, ó. Ele tá amando, tá amando, tô adorando. Ah… Pra mim, foi muito difícil comer. Eu comi porque eu tava com fome. E outra, o William tava fazendo uma cara, tipo, que tava muito boa. Eu falei, não, eu vou comer. Mas você vai acreditar no William? É! Tem algumas provas que não dá pra confiar. No William não dá pra você acreditar, amiga. Porque eu não vou deixar passar, vai que é boa mesmo. Você gostou? Nossa, não. Não vou deixar passar, vai que é boa mesmo. Gostou? Não. Nossa, não. Não. Não sei. Não sei se eu lembro que é a Perereco, sabe? Sei lá o que que é isso. Ah, eu não acredito, gente. Ai, eu vou! Ai, eu quero saber o que aconteceu! Posta, essa refeição teve sobremesa? Lógico que não, né? Mal tem coisa pra comer. Você acha que vai ter sobremesa, gente? Ai, acho que não teve sobremesa. Mas, gente, já sabemos que semana que vem vai estar muito babado. Sim, amanhã, segunda-feira, a gente já vai assistir pra saber o que aconteceu. E vocês já vão aguardar pra assistir com a gente também aqui no YouTube. Eu amei, eu amei. Eu amei, amei, amei! Mas ainda tô esperando um barraco. Pois é, um barraco assim, fenomenal. Eu quero. Bem calzadeiro. Bem do jeito que a gente briga. Vamos, sim. Vamos comer marranzinha agora? Ai, gente, fica fome que eu tô aqui, ó. Tô aqui, gente. Vai, vamos que vamos. Pelo amor de Deus, nem a pelusa eu quero saber. Beijo, gente! Tchau! Tchau!